Salve rapaziada, beleza? Tamo junto, é nóis, se inscreve, deixa aquele like aí pra fortalecer o canal O negócio é o seguinte, sexta-feira chegou, é a gente tá como? Daquele jeitão, beleza? Trabalhar, e começou o final de semana, trabalhar sexta, sábado e domingo Cara, não é pra qualquer um não, tá entendendo? Trabalhar sexta, sábado e domingo Cara, é foda, é cansativo, tá entendendo? Tô aqui já no meu ponto aqui, de boa aqui, beleza? Tô arrumando as coisas aqui, e tipo assim, cara, a vida do empreendedor é complicada, não é fácil, tá entendendo? Você ser empreendedor, é muita correria, ainda mais você que vive no operacional, tá entendendo? Você que tá começando de baixo, hoje graças a Deus eu tenho uma pessoa que faz um lanche pra mim Que me ajuda a fazer lanche, eu fico no atendimento e os motoboyes ficam na rua, tá entendendo? É assim que eu trabalho aqui, mas tipo assim, eu ainda faço muita coisa operacional Porque não tem como correr, até o seu negócio ir estabilizando, tá entendendo? Também o país tá difícil, as coisas não estão fáceis, tipo assim, dá pra você tirar uma renda, tá entendendo? Uma renda boa, tá entendendo? Mas tipo assim, você tem que ficar muito no operacional, tá entendendo? Dá pra tirar uma renda boa, mas você tem que ficar muito no operacional E é complicado, tá entendendo? Que cansa você ficar no operacional Mas, tamo aí, beleza? Então cara, muita gente pergunta Eu tenho o pão que eu uso, o pão que eu uso é esse pão aqui, tá entendendo? Esse pão aqui que eu uso, eu compro esse pão aqui tem tempo Qual o nome desse pão? Rapaz, aonde eu compro ele não tem nome, beleza? Mas tipo assim, você quer escolher um pão bom, o que você faz? Vai testando, cara, tem o pão de gengin-li, que a galera fala, né? E tipo assim, vai testando, compra um pão, compra outro Sabe como é que você testa um pão? Sabe como é que você aprova um pão? Os seus clientes vão falar se é bom ou se é ruim, tá entendendo? Os seus clientes que vão dizer se o seu pão é bom, se é ruim E eu trabalhava, quando eu comecei, eu trabalhava com o tipo de pão Os clientes começaram a reclamar, né? Samuel, esse pão tá ruim pra caralho, tá entendendo? E aí eu fui percebendo E aí eu fui pra outro fornecedor de pão Escolhi o pão, os clientes falaram Rapaz, esse pão não tá lá essas coisas não, tá entendendo? Aí eu fui e troquei, até eu acertei esse pão aqui Entendendo que é o pão que eu pego Tem um tempo que eu pego com esse fornecedor Tem um tempinho já que eu pego com ele Tipo assim, os clientes gostam E eu já percebi Quando, por exemplo, quando falta pão lá onde eu pego E eu mando o lanche pro cliente com outro tipo de pão Que eu vou comprar em outra padaria O que o cliente fala? Rapaz, o lanche tava bom, mas o pão tava ruim, tá entendendo? Então eu já entendi que é esse pão aqui que é o pão bom Tá entendendo? Ou seja, eu testei, tá entendendo? Fui comprando Comprei em uma padaria Comprei em outra, comprei em outra Até eu acertei esse pão aqui Beleza? Os clientes que vão dizer Tá entendendo? Se é bom ou se é ruim E você também não é besta, né? Você sabe quando o pão é bom e quando o pão é ruim Tá entendendo? Aquele pão velho que fica esfarelando assim na mão Não presta, né? O pãozinho mais assado, tá entendendo? Não muito cru Porque também tem cliente que não gosta Tipo assim, mais ou menos no ponto, beleza? Então é isso aí Sexta-feira Tamo aí Daquele jeito aí Empreendendo Jogando duro Tá entendendo? Então é difícil, cara Você ser empreendedor Tá entendendo? Você ficar no operacional Sozinho Tá entendendo? Empreendendo Não é fácil Não é fácil Não é fácil Tudo é você Tudo em cima de você Tudo nas suas costas Tá entendendo? Mas tipo assim Veja pelo lado bom Porque trabalhar para os outros também Não é fácil Tem que aguentar coisas Tem que engolir sapo Tá entendendo? Talvez você quer falar uma coisa Você não fala Até se você falar O cara sempre vai te Te jogar lá embaixo Porque ele é o dono Tá entendendo? Então é complicado Então tipo assim Eu prefiro empreender E também você empreendendo O que acontece Você empreendendo? Cara Ó Você tem chance de crescer Tá entendendo? E você trabalhando para os outros Dependendo do seu trampo Se não for um trampo mesmo Você tem uma formatura boa Tá entendendo? Você nunca vai crescer Tá entendendo? Você não vai crescer Se você não tiver Por exemplo Você não for virar um gerente Tá entendendo? Virar um subgerente Tá entendendo? Você nunca vai crescer Agora você montando o seu negócio Por exemplo Se você começa ganhando 500 reais Tá entendendo? Daqui 3 meses Você está ganhando mil Daqui 1 ano Você está ganhando mil e 500 Daqui 2 anos Você está ganhando 2 mil Tá entendendo? Só vai indo Daqui 3 anos Você está ganhando 3 mil Daqui a pouco Você está ganhando 4 mil Tá entendendo? Você tem chance de ganhar 5 mil Ou seja Depende de você Depende do seu esforço Tá entendendo? E vai fazendo a clientela Vai agradando os seus clientes Tá entendendo? Vai melhorando o seu serviço Seu nome vai crescendo A sua marca Tá entendendo? Vai crescendo Vai crescendo Ou seja Você trabalhando pra você Você é obrigado a crescer Tá entendendo? Você é obrigado a crescer Porque tipo assim Se eu começo sempre está aberto Sempre está juntando clientes Sempre está juntando clientes Vai chegar a hora Que você não vai dar conta mais Igual eu quando comecei Eu mesmo fazia minhas entregas Hoje O que está acontecendo? Hoje em dia Eu tenho que ter 2 motobotabotas Tá entendendo? Final de semana Meio de semana só tem um Mas tipo assim Final de semana Tem que ter 2 motobotabotas Porque só se eu fizesse as entregas Eu não estava dando conta mais Quando eu comecei Eu mesmo fazia as entregas Tá entendendo? Fiquei um tempinho fazendo as entregas Não tinha motobotas Então tipo assim Mas com o tempo Eu fui obrigado a colocar o motobotabotas Tá entendendo? Eu mesmo fazia o lanche Eu mesmo entregava Hoje em dia Eu sou obrigado a ter alguém me ajudando Tá entendendo? Então tipo assim O negócio querendo ou não Ele cresce Tá entendendo? Porque você está aberto Você sempre está ali Atendendo os seus clientes Tá entendendo? O seu negócio vai pegando o nome Ó cara O que eu quero dizer O negócio vai crescer O negócio vai crescer Querendo ou não O seu negócio vai crescer Desorganizado ou bem organizado Tá entendendo? Todo negócio cresce Depende da sua persistência Beleza? Da sua persistência O que faz o negócio crescer? Atendimento bom ao cliente Tá entendendo? Serviço bem prestado E produto de qualidade Essas três coisas Fazem o negócio crescer Tá entendendo? E aí o negócio vai crescer Organizado ou desorganizado Não importa O negócio vai crescer De qualquer jeito Se você abrir um negócio Ele vai crescer Demora mais Tem gente que cresce rápido Tem gente que já demora mais Vai depender do seu conhecimento Do seu esforço Tá entendendo? Tudo vai depender Mas tipo assim Eu acho assim É melhor trabalhar pra você Tá entendendo? Do que aguentar Sapo dos outros Tá entendendo? Trabalhar pros outros É barril E além por exemplo Se você entra no posto de gasolina Ganha R$1.500 Seu salário é aquele É R$1.500 Passa um ano Passa dois Passa três Quatro Dez anos Você tá ali de frentista Ganhando R$1.500 Tá entendendo? Você não muda Não muda Tá entendendo? Não muda Tem lugar que não deixa você crescer Tá entendendo? Agora por exemplo Se você tem um sonho De trabalhar no mercado Entra como Caixa Tá entendendo? Vai pra repositor Vai pra gerente Tá entendendo? Vai pra encarregado Gerente Subgerente Aí sim Você tá crescendo Expandindo Tá entendendo? Mas é difícil a profissão Que você consegue Expandir E o seu negócio não O seu negócio tem hora Que você vai trabalhando Chega a hora Que você vai deixar ele no automático Tá entendendo? O meu negócio mesmo aqui Quando eu comecei Não tinha como eu sair em um minuto Cara Porque tudo era aí Eu tinha que fazer o lanche Eu tinha que entregar Eu tinha que fazer o lanche Eu tinha que entregar Hoje Tá entendendo? Eu tenho tempo Pra gente Se eu quiser Eu não moro aqui Aqui é só o meu ponto Se eu quiser Por exemplo Ir lá em casa Tá entendendo? Buscar alguma coisa E voltar O negócio fica aqui funcionando Os clientes chegam aí na porta Tá entendendo? E as pessoas atendem Os motoboyes estão entregando Tipo assim Meu negócio está funcionando Sozinho Sem mim Olha pra você ver Como é que é mágico Começou funcionando Tudo Nas minhas costas Tá entendendo? E depois aos poucos Você vai deixando Você vai deixando O seu negócio Caminhar sozinho Como se fosse uma criança Tá entendendo? A mesma coisa O negócio funciona assim E agora o seu trampo não Se você não trabalhar Dependendo do trampo Que você tem Se você não ir Qualquer trampo Você trabalha pros outros Um frentista Essas coisas Motoboy Caixa de supermercado Se você não ir trabalhar O dinheiro não vai entrar Na sua conta Tá entendendo? Agora um negócio Você pode deixê-lo ali Andando com as próprias pernas Tá entendendo? Com o passar dos anos Não é do dia pra noite E o negócio vai continuar Te dando a renda Beleza? Mas é isso aí Então um vídeozão rapidão Pra vocês Sexta-feira Bora jogar duro Bora empreender Bora trabalhar E tamo junto Até o próximo vídeo Fui